Nós vamos começar o programa de hoje falando de telejornalismo cultural. Nós acompanhamos no Arraial da Praça Maria Aragão, o Arraial da Cidade, promovido pela Prefeitura de São Luís, uma apresentação muito bonita do Grupo GEDAM, comandado pelo nosso amigo Adão, com participação do Mariano Rosa e de vários outros profissionais da comunicação artística maranhense e registramos uma homenagem que foi feita ao programa Raiz do Maranhão na TV, melhor dizendo, na rádio Difusora News 93.1 FM. A melodia que serve de abertura do programa Raiz do Maranhão, todas as noites, das segundas às sextas-feiras, foi apresentada pelo Grupo GEDAM e devidamente coreografada. A música se chama Tempo Certo, do nosso famoso cantor e compositor maranhense, o Biratã Sousa, e foi uma das finalistas do Festival dos Festivais, promovido pela Rede Globo Televisão no ano de 1985. Você vai acompanhar agora como foi essa interpretação apresentada pelo Grupo GEDAM na Praça Maria Aragão, para você acompanhar a partir de agora no ar. A música se chama Tempo Certo, do nosso grupo GEDAM na Praça da Nova Acosta, do nosso grupo GEDAM na Praça do Rio de Janeiro, da Nova Acosta, do nosso grupo GEDAM na Praça da Nova Acosta, do nosso grupo GEDAM na Praça O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? Que é o Brasil? Pois bem, depois da apresentação da coreografia da música Tempo Certo Do nosso grande cantor e compositor, o Biratão Souza, hoje radicado em São Paulo O nosso companheiro Mariano Rosa, grande percussionista Destacou a nossa presença naquela oportunidade Ficamos gratos e você vai ver agora como foi que ele falou Então não tem como a gente não parar esse espetáculo E fazer uma reverência ao grande arte da cultura Isa Raimundo, deixa um recado para a galera do Maranhão de São Luís Sobre a nossa cultura maranhense, que você merece toda essa representatividade E para você acompanhar mais uma bela apresentação De uma brincadeira no sotaque de costa de mão Você vai ver agora a apresentação do Bumba Meu Boi Brilho de Areia Branca A areia branca é um povoado que fica próximo da sede do município de Cururupu E essa manifestação cultural também segue o sotaque de costa de mão Que é aquele que você já conhece Onde os percussionistas usam as costas das mãos Para tocar em caixas e em taróis pendurados no pescoço E fazem essa percussão do Bumba Meu Boi De costa de mão Lá no município de Cururupu Também tem no município de Serrano do Maranhão E também tem no município de Bacuri Para você ver esse bom momento a partir de agora no ar São João Batista sempre foi meu defensor Este santo aqui na terra No céu é o nosso Pai Criador Eu vou levando o brilho de areia branca Vou deixar no malhador Não posso deixar morrer na terra No céu é o nosso Pai Criador 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 Oh, oh, oh Eu vou lavando um beijo de areia branca Vou deixar o malha do rio Continuamos falando do telejornalismo cultural. Nós vamos mostrar agora um bom momento do Bumba, meu boi e da fé em Deus. No sotaque de Zabumba ou sotaque de Guimarães. O Bumba, meu boi e da fé em Deus é sediado aqui em São Luís, no bairro da fé em Deus E pertenceu, no passado, a dona Terezinha Jansen, de saudosa memória. Integrante da família da Ana Jansen, que também já não se encontra mais entre nós. E o cantador do Bumba, meu boi e da fé em Deus se chama Tonico. Tonico foi um dos vencedores do primeiro festival de toadas de Bumba, meu boi e do Maranhão que nós promovemos lá na Praça de Aldoro, no ano de 1986, para um público estimado em pouco mais de 10 mil pessoas. Foi um prazer muito grande rever Tonico ainda em plena atividade, em plena forma e comandando o Bumba, meu boi e da fé em Deus, daquela forma que só ele sabe fazer. Para você acompanhar a partir de agora, no ar. Música 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 Pois bem, agora nós vamos falar do telejornalismo religioso. No dia 29 de junho do mês próximo passado, nós estivemos na Rampa Campos Melo para acompanhar a chegada da proção marítima que desfilou pelas águas do arquipélago de São Marcos. E a dona Laura esteve lá na Rampa Campos Melo, um horário realmente da maré, aconteceu por volta do meio-dia e ela levou quem? Uma cachorrinha de estimação dela, vestida de brincante de Bumba, meu boi e do Maranhão. Ficou bacana a indumentária que ela utilizou para sua cachorrinha de estimação, marcar presença nesse desembarque da proção marítima de São Pedro no dia 29 de junho. Para você acompanhar a partir de agora no ar. A dona Cláudia resolveu trazer a cachorrinha vestida de Bumba Boi aqui para a recepção nosso São Pedro. Aí dona Cláudia, qual a importância dessa participação? Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. A Rana veio prestigiar essa festa tão, como é que eu posso falar? Provódica, sei lá. É, a Rana está em todas, né? Ela já é celebridade. Ah, ela veio prestigiar São Pedro. E ele abençoar ela. Outra curiosidade, dentre as pessoas que aguardavam a imagem de São Pedro na Rampa Campos Melo, a dona Maria levou uma criancinha de pouco mais de um ano de idade para acompanhar esse momento importante da religiosidade daqueles que admiram e prestigiam São Pedro na Rampa Campos Melo. Para você conferir. E a proção marítima de São Pedro terminou com a chegada de São Pedro à Rampa Campos Melo, onde várias embarcações, dezenas de embarcações participaram no arquipélago de São Marcos e depois foi transportada a imagem na carroceria de um veículo até a sede da Capela de São Pedro, no bairro da Madre de Deus, porque essa altura já era praticamente uma hora da tarde, sol muito quente e infelizmente os férios não puderam prosseguir até a Capela de São Pedro acompanhando a imagem naquele horário. Ficou a proção terrestre para ser realizada no final da tarde do mesmo dia. para você conferir a partir de agora no ar. Glorioso Senhor São Pedro, governai-te nosso azul, governai as vossas vacas, com bom vento e céu azul. governai as vossas vacas, com bom vento e céu azul. Vamos falar agora das movimentações que deram destaque, tiveram destaque, promovido pelo governo Carlos Brandão, nessa semana próxima passada. Vários setores foram beneficiados com ações administrativas do governo Carlos Brandão, como você vai ver a seguir. Indicadores ruins sobravam para o Maranhão, davam desânimo. Muita gente foi embora, outras deixaram de vir. Mas quem acreditou? Veio e ficou. Agora tem um novo Maranhão de oportunidades, de infraestrutura e investimentos. No PIB, fomos o quarto no Brasil que mais subiu. O primeiro do Nordeste, crescemos quase três vezes a média nacional. Em potencial de mercado, avançamos para o sexto lugar. Vencemos a aftosa, o nosso gado de corte que agora tem mercado no mundo inteiro. Fizemos o Simplifica Maranhão, economia destravada, licenciamentos acelerados. O Maranhão vive o maior aumento da história de novos empregos. Emprego e renda, éramos o vigésimo terceiro. Agora, somos o décimo estado que mais assina carteira. Programas como Mais Renda, Minha Renda e Trabalho Jovem já acolhem mais de 10 mil pessoas. Segurança Pública com mais policiais, delegados e delegacias. Subimos do décimo quarto para o sétimo lugar do país, a melhor do Nordeste. Paz no campo. Saltamos de quinhentos para quatro mil títulos de terra por ano. Oito milhões de reais para compra garantida. Na segurança alimentar, abrimos mais setenta e dois restaurantes populares. Crianças alfabetizadas. Avançamos do vigésimo terceiro para o décimo lugar do Brasil. E você sabe, educação é a base de tudo. Na saúde, batemos a meta das cirurgias eletivas. A atenção básica ultrapassou mais quatro estados e agora é a décima melhor do Brasil. Tudo a ver com o programa Cuidar de Todos. O turismo subiu muito de patamar, crescendo trinta e nove por cento em um ano. Lençóis maranhenses, chapadas das mesas, rota dos guarás. O nosso São João agora é o maior e melhor do mundo. Carnaval passou a ser um dos três melhores do Brasil. O Maranhão positivo. Seu governo planeja e faz muito mais. E você vai ver agora como foi a procissão terrestre que chegou no final da tarde do dia 29 de junho, dia de São Pedro, ao largo da Capela de São Pedro. A procissão passou por algumas ruas do bairro da Madre Deus e depois retornou à Capela de São Pedro, onde foi realizada uma santa missa campal e contou com a participação dos fiéis, inclusive do próprio vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, e várias outras pessoas que o estavam acompanhando. Veja bons momentos dessas comemorações a partir de agora no ar. Música 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 Amém. 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 Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Amém. 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 de forma equivocada ou totalmente ignorada desconhecem a existência do sotaque de caixa, que não é sotaque da baixada. O sotaque de caixa é tocado através da movimentação dos percussionistas com baquetas de grande porte batendo nas caixas, nos tambores e nos taróis. E também o tambor onça que é puxado no Bumba Meu Boi, no sotaque de caixa. A dona Delci contou a história da sua brincadeira, que é uma história muito bonita, e hoje ela preside e que passou por algumas dificuldades quando um irmão seu foi assassinado. Ela fez uma toada, e essa toada que ela vai cantar, cantou, melhor dizendo, no programa Raiz do Maranhão, e vai apresentar agora o vídeo que foi gravado naquela oportunidade, para você rever a partir de agora no ar. Não era eu a presidente no começo, porque eu não fazia parte da data de fundação. Foi um outro meu irmão, aí quando foi em 2014 eu assumi. Em 2014? Foi, como presidente. Então são 10 anos agora. É, aí eu assumi como presidente, fiquei até 2018, aí a gente teve dificuldade de 2018 a 2021. 21, aí eu... Veio a pandemia. Veio a pandemia, aí dei continuidade de novo, botei em dias novamente, e tô lutando, tô fazendo. Hoje o Boi tem quantos integrantes? A gente tem 65 integrantes. Nem sempre se apresenta com todos, porque são... A gente vive espalhado, tem do interior. Vem de Cajapéu, aí os brincantes, a nossa comunidade é muito humilde, nós não temos brincantes na comunidade. Aí os brincantes são do São Francisco, Coroadinho, Maioban, Arasagi, Parque Jair, assim, tudo espalhado. E do interior também. Agora eu ouvi também aqui, dona Nelsi, que a senhora fez uma atuada relatando a história do assassinato do seu irmão. Essa atuada saiu toda da sua cabeça? Sim, senhor. Então vamos ouvir aí, Leidana, a história da tragédia que afetou a família da dona Nelsi, com esse bumba meu boi, brilho do São Francisco, que ela comanda atualmente. Sinto uma dor no peito, do fundo do coração, peço forçar pra Jesus, que me livre dessa aflição. E logo na mente me vem a resposta, nem eu mesmo me livrei da traição. Sinto uma dor no peito, do fundo do coração, peço forçar pra Jesus, que me livre dessa aflição. Pois é, amigos do Mário TV, nós queremos acrescentar que o bumba meu boi, brilho de São Francisco, atualmente está sediado no município de Paço do Lumiar, a poucos quilômetros de São Luís. Outra brincadeira, também no sotaque de caixa, que existe aqui em São Luís, onde muitos talvez não conheçam ou ignorem, por falta de informação, ou por completa ignorância da cultura popular do Maranhão, é comandado pelo nosso querido cantador Pereira de Abreu. Outro cantador, que foi vencedor do primeiro festival de toalas de bumba meu boi do Maranhão, no ano de 1986, que nós promovemos na Praça de Eldoro, para um público estimado em 10 mil pessoas. Pereira de Abreu, que foi um dos contadores da empresa do saudoso Alberto Abdala, foi lá que eu o conheci, e depois ele foi vencedor do primeiro festival, depois comandou o bumba meu boi estrela de bequimão, no sotaque de orquestra, depois fez um bumba meu boi no sotaque de teclado, usando o teclado como sotaque de orquestra, e hoje comanda o bumba meu boi rosa de Saron, no sotaque de caixa. Ele falou também no programa Raízes do Maranhão, explicou essa história, ele foi vítima de um AVC recentemente, mas mesmo com a voz ainda embargada, ele dedicou uma toada da sua brincadeira, que é localizada lá no Parque Nisse Lobão, e se apresentou no programa Raízes do Maranhão, na rádio Difusora News 93.1 FM. Para você acompanhar a partir de agora no ar. Isso foi em 2009, que nós... Desde 2009 que você comanda o boi rosa de Saron. Hoje quantas caixas, quantos tambores, e quantos taróis... Duas rechinhas e dois, seis caixas. Taróis, caixas, também. Tambores não tem. Seis caixas, também. Tambores, muito bem. Qual a dificuldade do boi rosa de Saron para brilhar nesses festejos juninos, Pereira? É a falta de oportunidade de se apresentar, e principalmente nos lugares... Mais... mais divulgados. E quantas apresentações você fez na temporada junina de 2024? Nós fizemos seis... 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 Seis apresentações? Foi bom demais. Seis apresentações, uma base de sete mil? É. Ah, que bom. Quarenta e dois mil. Então deu para livrar a despesa para fazer a brincadeira este ano. Boi. Boi diferente. Boi diferente. Vamos lá. Boi diferente, ao vivo, com o grande cantador Pereira de Abril. Oitenta e seis anos de cantoria. Chegou na tua idade, Zé Alberto. Tem mais um com a tua idade. Chegou, chegou! Chegou rosa de Saron, um pouco a pôr de frente. A movimentação dos arraiais pelo interior do Estado foi muito significativa. Em Matões do Norte, distante de São Luís, às margens da BR São Luís Teresina, na altura do quilômetro 136, foi muito bem decorada, muito bem preparada a praça de eventos daquela cidade. Você vai acompanhar bons momentos dessa programação, que foi encerrada exatamente no dia 29 de junho, dia de São Pedro. O prefeito Solimar Alves comandou essa temporada e, sem dúvida alguma, bons momentos dessa apresentação. Você vai acompanhar a partir de agora no ar. Foi dia de trabalho, mas também de muita satisfação, porque a gente fica feliz hoje de estar aqui, né, neste momento, com esta praça aqui maravilhosa, amizade de pessoas, de famílias, do nosso povo, de amigos, de visitantes, para participarem conosco deste grande momento. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nossos agradecimentos a todos os servidores, secretários, aos nossos vereadores, à nossa Câmara Municipal, aos nossos barqueiros que estão aí, que são os empreendedores, empreendedores ambulantes, todos organizados nos seus lugares. E aqui nós tínhamos que comemorar este momento, fazendo e continuando e dando continuidade às nossas festas juninas. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha para aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Foi uma noite igual a esta, que tu me deste o coração, o céu estava assim em festa, porque era a noite de São João. Foi muito bom esta semana, vivendo o momento junino com muita felicidade. E aqui está mais um momento desses, acontecendo em nossa cidade. Como foi a temporada junina em Matões do Norte, que o senhor encerrou na noite de São Pedro? O Arraiá, a minha Matões do Norte, foi um dos melhores da região, onde foi apresentado todas as danças folclóricas do nosso estado, boi, dança portuguesa. As escolas apresentaram suas danças, fizeram suas apresentações. As cidades vizinhas aqui da nossa região, todas participaram conosco deste grande momento, que é uma tradição em nosso estado, que são os festejos juninos. E o Arraiá, a minha Matões do Norte, foi um sucesso. Nós, foi abrilhantado com festas, com danças, e onde houve a participação popular de todo o nosso povo e a nossa região. Então, Matões do Norte está de parabéns. E resgatamos mais uma vez a cultura do nosso município e a cultura do nosso estado. Nós estivemos na cidade de Matões do Norte para documentar exatamente dois eventos que foram realizados no dia 5 de julho do ano de 2024. Antes de sairmos em comitiva para os povoados distantes da capital, mais de 20 quilômetros, nós tivemos o prazer de passar as mãos do prefeito Solemar Alves, que estava também acompanhado do prefeito Fernando de Pirapemas, 15 exemplares do nosso segundo e do nosso terceiro livro, que tratam também da discografia da cultura popular do Maranhão, tanto em CDs de Bumba Melboi, mais de 99 CDs de Bumba Melboi, em vários sotaques, como CDs de outras manifestações culturais que existem no Maranhão. Você vai conferir, primeiramente, a entrega desses livros, lá no gabinete do prefeito Solemar Alves, e perante grande parte do seu secretariado e do seu amigo convidado prefeito e vice-prefeito de Pirapemas, para você acompanhar a partir de agora no ar. Mano, você foi um dos personagens do Maranhão que mais apoiou a cultura do Maranhão. e ao longo desse tempo todo, trabalhando e lutando para desenvolver e desenvolvendo esse trabalho com todas as comunidades, por esse Maranhão afora. Então, a gente fica feliz de estar aqui hoje com você, recebendo essas obras do Bumba Melboi, de, enfim, das culturas do Maranhão. Nós é motivo de satisfação, de felicidade de estar aqui hoje no nosso gabinete, recebendo com o vice-prefeito de Matando Norte, com os amigos, prefeitos de Pirapemas, vice-prefeitas, secretários e demais amigos. Para nós, é motivo de muita satisfação. Muito bem. Depois da entrega desses livros à Prefeitura Municipal de Matando Norte, nós seguimos em caravana para dois povoados distantes da sede do município, mais de 20 quilômetros, para a inauguração do sistema de abastecimento de água potável para uma comunidade de setenas de famílias que passam a ser beneficiadas com mais esse serviço de utilidade pública promovido pela Prefeitura de Matões do Norte. A inauguração do sistema de abastecimento d'água e a inauguração também de uma ponte de estrutura metálica que beneficia o município de Miranda do Norte daquele povoado para comunicação com outros povoados e acrescenta também uma porta de melhor acesso para outros municípios através dessa via estadual de infraestrutura e de movimentação das pessoas que residem naquelas áreas. Para você acompanhar como foi. Distante mais de 20 quilômetros da zona urbana de Matões do Norte a 136 quilômetros de São Luís, o povoado de Ponto Certo viu a inauguração do novo poço artesiano que vai fornecer água potável para os moradores daquele lugar. Centenas dessas pessoas acompanharam com atenção o descerramento da placa a palavra das autoridades do novo sistema de abastecimento de água potável que vai beneficiar os moradores não só do povoado Tempo Certo como também do povoado Morada Nova. O prefeito Solemah Alves e demais autoridades e lideranças políticas locais ouviram usar a palavra e depois acionar o novo serviço de abastecimento de água potável. É de relevância como já foi falado porque água é vida água é saúde e a gente só sabe o que é água mesmo lá em casa tem um pocinho que eu fiz lá de 70 metros porque é uma casa muito grande e que muito visitada rapaz quando a gente fica um dia sem água meu amigo aí é que a gente vai saber a coisa só dói quando é na gente. Em seguida, a comitiva se deslocou até o povoado Morada Nova, onde também a placa de inauguração da ponte foi descerrada e várias pessoas fizeram uso da palavra como cadeirante Valdemar, figura muito conhecida na região. O prefeito Solemah Alves, cumprindo a legislação eleitoral, aproveitou a oportunidade para se despedir de estar presente em futuras inaugurações, mas garantiu que as ações administrativas vão continuar acontecendo pelo seu secretariado em favor da comunidade do município de Matons do Norte. E agradecer a toda essa região, que se a gente fosse nominar, era muitas. Conforme Martins Serra falou, isso aqui liga São Mateus, se você entrar aqui sai Miranda do Norte direto, sem curva e vai aqui, chega a Coibara, vai chegar ali a Ilha da Onça, ao Comeral, vai a São Mateus, ou seja, vai para todo lugar. E Pacas, que é a região do Rio Meari, que a maioria do povo aqui vive também da pesca, né? E tudo isso aqui, essa mobilidade que nós estamos construindo, passa por aqui. A construção foi também de obras de arte, hoje nós temos vários bueiros que foram construídos, para quando chegar o inverno não ter mais o problema de estar cortando. Foi feito um projeto, feito um levantamento, para poder nós estarmos construídos. Vamos para o deslace da fita, vamos aplaudir! Esse é o prefeito Solimar entregando obras! Prefeito Solimar, compromisso e trabalho! Vamos continuar falando de telejornalismo cultural. Nós percebemos que nesta temporada junina de 2024, eu não consegui constatar armação e apresentação de fogueiras de Santo Antônio, fogueiras de São João, fogueiras de São Pedro e fogueiras de São Massal, em nenhum arraial de São Luís. Eu consegui ver fogueiras da temporada junina, na saída de São Luís, mais precisamente do bairro da Estiva. Duas fogueiras em uma das ruas do bairro da Estiva, do povoado de Estiva, a 24 quilômetros de São Luís. Passei, gravei e fiz a passagem que você vai acompanhar a partir de agora no ar. Olá a você! Aqui no bairro da Estiva, ponto de saída da BR-135, São Luís Terezina. Duas fogueiras mantêm acesas as chamas da cultura popular do Maranhão. O que não se vê na cidade de São Luís, você está vendo aqui na zona rural de São Luís. A cultura popular do Maranhão ainda vive. A passagem do batalhão pesado do Bumba e do Boi da Pindoba, um sotaque matraca, um sotaque da ilha, brincadeira que foi presidida anteriormente pela nossa saudosa radialista Helena Leite. E que neste ano tem uma nova diretoria comandando, tem um novo cantador comandando. Na reportagem que você ouviu ainda há pouco, quem estava lá no Boi de Guaíba era o nosso grande amigo Adelino, que vendia verduras na feira de João Paulo e hoje é missionário da igreja evangélica, abandonou a cantoria. Mas essa apresentação que você vai ver agora foi prestigiada pelo atual secretário de Estado da Cultura do Maranhão, Yuri Arruda, que esteve lá e falou com os brincantes e frequentadores da Avenida São Marçal, do bairro João Paulo, para você acompanhar a partir de agora no ar. E um dos atuais diretores do Bumba, meu boi da Pindoba, também ficou satisfeito de estar passando pelo palco da Avenida São Marçal, que eles tiveram ausentes dessa participação anos atrás e que agora puderam voltar a fazer a apresentação do Boi da Pindoba, pesadíssimo batalhão no dia de São Marçal. E a reportagem do Barão TV documentou o que ele falou. Confira. E para encerrar o programa deste domingo, você vai ficar com um bom momento da passagem do Bumba, meu boi da Pindoba, pelo palco da Avenida São Marçal. Berg, que é um dos grandes cantadores da cultura popular do Maranhão, cantou junto com a galera toadas que são muito conhecidas dos famosos simpatizantes do Bumba, meu boi da Pindoba, no sotaque de matraca, o sotaque da ilha, para encerrar o programa de hoje. Confira. Pindoba, 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 pindoba! E me declaro, que os amigos me dão orgulho E me declaro, que os amigos me dão orgulho E me declaro, que os amigos me dão orgulho E assim, amigos frequentadores assíduos do programa Maranhão TV Chegamos ao final de mais uma apresentação deste programa Que tenham todos uma boa tarde Um grande abraço, com beijos e carícias E que Deus reine no seu lar e no seu coração Até domingo que vem, se Deus quiser Um grande abraço, com beijos e carícias Um grande abraço, com beijos e carícias